Eu vos declaro marido e mulher. Vai, tá casado, pronto, pode beijar a noiva, pode levar pra lua de mel. Tá casado, tá abençoado, ai que coisa linda. Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar De me apaixonar Mera distração E já é o momento de se gostar Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Meu amor, quando eu te vejo Eu fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Passarinho Passarinho na gaiola Dive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sem pedir, sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei O que fui gostar de ti Meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Pode ser um absurdo o tempo E a partir desse momento Acabou-se a solidão Filha, gota, volta O meu sentimento Pisco, reta pela veia E vai bater no coração Livre, quando vem, leva Lava a alma, leva E vai tranquila E a cumprila Cesa do seu olho De se lave Vem, vem Se não for amor Eu segue Vem, se não for amor Eu fico Eu sigo, sigo, sigo Eu fico cego Com ti Vem, se não for amor Eu segue Vem, se não for amor Eu fico Eu sigo, sigo, sigo Eu fico cego Com ti Eu fico cego Com ti Eu sigo, sigo, sigo Be myself ed for amor O que é isso?